Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. Moradores de áreas mais afastadas dos grandes centros poderão contar a partir deste mês com mais 1.481 médicos. Os profissionais foram contratados na primeira fase do edital do programa Mais Médicos e já começaram a atuar nas unidades de saúde. São postos que atendem comunidades ribeirinhas, quilombolas e indígenas. Nesta primeira fase, foram selecionados apenas médicos formados e habilitados no Brasil. A segunda etapa será destinada aos profissionais brasileiros formados em instituições estrangeiras. A lista dos municípios com as vagas preenchidas será divulgada no dia 8 de julho. Do papel para o computador. A partir de 2020, as provas do Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, começam a ser aplicadas no sistema digital para 1% dos candidatos. O Ministério da Educação pretende que o modelo seja totalmente implantado até 2026. Para a prova, caneta e papel, o modelo antigo que está com os dias contados na aplicação do Enem. Até 2026, toda a prova que avalia o ensino médio e abre as portas para universidades no Brasil e no mundo será digital. É começar a transição do Enem para ele ser exatamente como é feito na Europa, na América do Norte e em outros países. Hoje, o Ministério da Educação gasta em média por ano 500 milhões de reais para aplicar apenas uma edição do Enem. Com o modelo digital, a meta é aplicar até quatro provas do Enem por ano, a um custo total menor que os 500 milhões gastos hoje. Além de reduzir gastos e modernizar o processo, a ideia é diminuir a abstenção. Com mais provas aplicadas no decorrer do ano, mais cidades vão receber o exame, dando opção ao aluno. O que causa mais a abstenção no dia da prova é o deslocamento do aluno. É o aluno que tem que se deslocar para outra cidade para fazer a prova. Ele tem que viajar no sábado, pagar o hotel, e normalmente é jovem, tem que ir com o pai, com a mãe, com algum responsável acompanhando. Então, tem um custo para o aluno de dinheiro, deslocamento, custo de aluguel, de hospedagem. O Enem digital começa a ser implantado em 2020 para 1% dos candidatos. 50 mil alunos de 15 capitais poderão escolher fazer o Enem no ano que vem, no modelo antigo ou no modelo digital. A partir daí, a ideia é ir aumentando ano a ano até ter o processo todo digital em 2026. A gente continua com as duas aplicações regulares em papel. O aluno que optar pelo modelo digital, ele não será prejudicado. Porque se tiver algum problema de logística na realização do exame digital, o computador deu problema, se ele não conseguir fazer a prova por algum motivo, ele vai ser redirecionado para o Enem em reaplicação, que é feito em dezembro, que já ocorre normalmente. E o governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho